Estilo de vida tão suicida, estrela de rock como Cobain Jovens, eu tô bem, por mais que não concordem Eu nunca tive asas bradas, nem sequer uso cocaine Mas sou o mais grande, o rapper mais flat que o vosso musical tem Sei que sou convencido, mas sou um e sincero Ponho as xerretas gato, tipo ratos a fugir de incêndio Menno teu time inteiro, meto no cemitério Vossa vida é tipo comédia, nossa é tipo um filme sério Não nasci pra falhar, isso foi dito e certo Nem sabia contar, aprendi a dar valor ao guito cedo Chefe como Agostinho Neto, vou servir de exemplo Porque o meu último nome é Costa, tipo Desidério Eu já sou homem, tu estás a lutar pra ser Tô a gastar massa cinzenta pra ter massa verde Sou kamikaze, vivo alive sem um capacete Tens amor, a vida não hesita, dread sai da frente Vocês conhecem bem, o nome é Retai Camisola 10, o time é Piriline Orgulho nacional, tipo Agostinho Neto Canto promo people, da city do gueto Camisola 10, o nome é Retai Camisola 10, o nome é Retai Camisola 10, o nome é Retai Vocês conhecem bem, o time Piriline Fuck Proc Pensas, fuck Proc Deeds Se não tens a mesma drena, brada Fuck Proc Vigs A tua vida não faz sina E a minha busca ativa Rapes são rasos, eu sou enorme Tipo Burj Khalifa Hugo Boss no blazer Tô concordando os mocaçãs Pra eu cruzar nos vossos places Tês que pôr larjar Porque o vosso meio é um manicômio E eu não tô tantã Não lido com esses macacos Porque não sou Tarzan Eu tô noutro nível Eu disse noutro nível Tás no teu ponto mais alto Mas num outro nível Damas que vocês amam São só nossos minas Se pudesse mostrava Porque sou vosso líder Só que eu tenho aviões pra apanhar Muito saldo por fazer E mais cifrons pra ganhar Tenho filhos pra educar Negócios pra gerir Tô sem tempo a competir Com estes rappers gravestis Vocês conhecem bem O nome é Reatai Camisola 10 O time é Pirilã Orgulho nacional Tipo Agostinho Neto Canto promo people Da Siri do Gueto Camisola 10 O nome é Reatai Camisola 10 O nome é Reatai Camisola 10 O nome é Reatai Vocês conhecem bem O time é Pirilã O nome é Reatai O nome é Reatai Reatai O nome é Reatai O time é Pirilã O nome é Reatai O nome é Reatai O nome é Reatai O nome é Reatai